O que é o barulho? Ok, vamos lá então. Estamos com o Doni. Olha o vento que está dando o catampo. Não está vendo o churrasquerra. Será que está dando tapa? É isso aí, eu estou aqui. O Evan está ali tomando uns golinhos. Aí são as minhas sobrinhas, as duas. A Tata. Agora vamos para a rua dar uma banda. Peguei bem a manha dele. A churrasca já está ali. Vamos dar uma banda para a porra. Tem que subir mais. Não posso bater. Tem que ir só pela câmera. Não posso perder sinal. Olha, olha. Vem aqui ver Clyde. Aqui, olha Clyde. Está ele, está lá na rua. A gente está reclamando que o sinal está ruim. Não, 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 não. Vira. Ele está virado para cá. Lá está nós. Agora eu vou vir para cá. Tem um modo esporte que ele voa que é uma bala. Ele parou. Ele vai vir para cá. Tem que cuidar para mim. Cuida, cuida, cuida. Cuida, cuida. Cuida, cuida. Espera, estou arrumando aqui. Vai. 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 Eu tenho que olhar para lá. Agora sim. Vai lá para a rua. Pode vir lá para a rua. Mas a gente tem que ir para lá também. Olha. Até o vento está pesado por causa do negócio da churrasqueira. Olha. Vamos fazer a manobra. Quer ver? Olha a manobra que ele vai fazer. Não vai bater no carro não. Vamos ver. Aqui tem a manobra para ele fazer. Olha. Quer ver? Vamos deixar o celular. Aqui olha. Olha que legal. Quer ver? Olha. 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 Está no modo esporte. Ele voa muito mais rápido. Olha. Olha. Olha a ventania. Olha a ventania que dá. Olha. Vai na papai e fica com ele. Olha a ventania cara. Não. Ele desceu sozinho. Ele desce sozinho. Ele não machuca se bater na pessoa. Porque ele é assim. Deixa que ela não vai pegar. Como ele está tão rápido assim aqui cara. Olha aqui. Tem internet boa. Eu vou falar. Ai. Desce. Ai. Não vai bater. Ele se desestabiliza. Olha. Olha. Vai fazer a manobra. Não bate no teto. Ui. Nossa. Ai. 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 Vai cair. Para que lado eu tenho que virar agora? Vai. Vai cair. Vai cair. Meu Deus. Larginho na parede. Nunca mais. Tu quer ver o modo esporte cara? Se abaixa. Vou botar o modo esporte. Vamos ver se ele corre mais rápido. Olha. Vai cair mais rápido. Assim vai mais rápido. Quer ver. Olha. Iiii. Iiii. Nossa senhora. Olha o vento. Olha o vento. Vai embaixo. Vai embaixo. Olha o vento. Olha o que ele faz, quer ver? Ele vai descer na mão. Eu também quero. Quer pegar ele na mão? Vamos desligar ele, porque ele esquenta. Muito louco, né? Eu não tenho bem a manha dele. Olha, tem a câmera nele. Olha a noise lá. Olha ali, tem a câmera. Olha a noise, quer ver? Olha ali. Ele tá enxergando a noise lá. Olha a tua ali, olha. Olha a tua ali. Ela acha que é no celular. Ele ficou assim, ó. Ele trocou a mulher. Desliguei. Vai, se eu não me engano, não gravou. Não, não, não. Mas aí sim. Eu botei pra gravar. Ah não, deixa eu ver que tá aqui em cima. Tá gravando sim, deixa eu ver. Tá gravando. Tchau. Tchau.